Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um programa da TV USP que tem por objetivo contar um pouco da história, da memória de docentes e pesquisadores da USP aqui do campus de Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com o professor Matheus Mondin. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Trajetória. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história para vocês. Professor Matheus é natural de Bonfim Paulista, interior de São Paulo, docente aqui do nosso departamento de genética, graduado em engenharia agronômica, doutor e pós-doutor em agronomia genética e melhoramento de plantas, é isso professor? Exatamente. Pela USP e pela University of Leicester, é isso? Leicester. Leicester, na Inglaterra? Isso, exatamente. Atualmente credenciado como docente do curso de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas, leciona a disciplina citogenética e orienta alunos de mestrado e iniciação científica. Especialista em citogenética vegetal, iniciou na área ainda no primeiro ano de graduação. Quer dizer, genética sempre foi um negócio do senhor mesmo, né? Foi, na verdade começou antes da graduação, né? É que a gente não conta oficialmente, mas eu já trabalhava com o assunto desde o primeiro ano do ensino médio, né? Antigo colegial, né? Eu sou de outra geração, tinha colegial. E eu já trabalhava no laboratório da escola, então quando eu cheguei aqui, na verdade, divisão celular, cariótipo, essas coisas todas, eu já tinha feito quando eu estava no ensino médio ali, já tinha brincado dessas coisas. Só continuei brincando. Agora, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória escolar. O senhor é de Bonfim Paulista, mas o senhor estudou lá, o senhor estudou em Ribeirão também? É, Bonfim Paulista é um distrito, né? De Ribeirão Preto e meu pai era professor de colégio. Então, eu estudei a vida toda em Ribeirão Preto porque meu pai acreditava que as escolas em Ribeirão fossem melhores. E aí eu estudei numa escola pública, praticamente a vida toda, que era o Dom Luiz do Amaral Mouzinho, escola que eu tenho o maior orgulho de ter estudado lá. E depois, quando fui começar o colegial, meu pai achou que era mais conveniente eu mudar para uma outra escola que ele dava aula, que era o Colégio Marista, era um colégio particular. E ele conseguiu uma bolsa. Então, por conta dessa bolsa é que eu consegui cursar o ensino médio num colégio particular. Porque realmente, assim, a gente não tinha condições de bancar um colégio daquele porte na época. Então, foi feito todo um acordo e acabou indo... Eu e meus irmãos, não foi só eu, mas tinha todo um acordo por trás disso, de como seria o pagamento e tal. E, assim, no final das contas, consegui fazer os três anos lá. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o professor Paulo Guilherme. Ele era filho de um citologista muito famoso, que era o Victorio Valeri. E ele me deu as chaves do laboratório da escola no primeiro dia que eu cheguei na escola. Ele me conheceu e um colega usava o laboratório, não ia mais usar, e ele passou a chave do laboratório. E, na época, eu comecei a trabalhar por conta própria, fazendo divisão celular, fazendo meiose, fazendo cariótipo. Os cariótipos ele que fornecia, eu fazia. E eu comecei a trabalhar com fungos também. Então, cultivava fungos, classificava. Trabalhei com bactéria, trabalhei com vários métodos citológicos. Antes de entrar na Exalc. Então, quando eu entrei, eu lembro que foi muito engraçado que, no primeiro dia, a gente veio fazer a matrícula. Fazer a matrícula no ginásio, cabelo rapado, aquela coisa, receber o apelido. E aí, nós passamos aqui por dentro da Exalc. E, quando nós passamos ali pela Alameda das Palmeiras, que é ali, eu vi, departamento de genética, eu falei para o meu pai. Nossa, pai, vou vir trabalhar aqui. E eu lembro que o meu pai ficou bravo. Ele falou assim, como que você vai vir trabalhar aqui? Você acabou de fazer matrícula, moleque? Primeiro entra na escola, faz suas disciplinas e depois você vê onde você vai ficar. E acabou que, no dia 27 de abril, foi o meu primeiro dia no departamento de genética. 27 de abril de 1994. Foi exatamente naqueles dias da morte do Ayrton Senna. Então, foi um negócio que ficou marcado, ficou bem claro. Então, professor, genética sempre foi o plano A do senhor. O senhor nunca pensou em, talvez, seguir uma outra carreira? Não. Então, se quiser, vamos voltar do início. O início começa um pouco antes disso. Em 1986, 1987, eu fui apresentado para um negócio chamado Microscópio. Eu estava lá nessa escola pública, o Mouzinho, e eu tinha um professor Juarez. E a escola pública sempre foi o que foi, né? Mas ele tinha um espírito diferente e eu lembro que um dia ele levou a gente no laboratório. E nós tivemos a oportunidade de observar algumas lâminas prontas. E eu lembro até hoje, era tecido muscular de algum animal. Obviamente, eu não vou lembrar do animal. E eu falei assim, nossa, esse negócio é bacana demais, cara. E começou a despertar esse interesse. Eu, desde muito novo, eu tinha convicto comigo que eu ia ser engenheiro agrônomo. Mas eu acho que, entre essa época e entrar na Exalc, eu acho que o que foi, assim, juntando na minha cabeça, foi a questão de ser engenheiro agrônomo e cientista. A genética, talvez, tenha sido a motivação para ser cientista mais tarde. Sabe, ah, vou ser cientista, mas vou ser cientista do quê? Não, vou ser cientista de genética. Foi isso que aconteceu, né? E acabou, acabou dando certo. Então, a agronomia sempre foi a sua opção, a partir do momento que surgiu esse interesse pela ciência, pela genética, ou o senhor chegou a pensar em trabalhar nessa questão de genética em outras áreas? Não, sempre foi agronomia, desde o começo. A nossa família é família de imigrantes italianos, então, meu pai trabalhou no sítio nosso, que a família tinha, lá em Pedrinhas Paulista. Quando eles chegaram no Brasil, eles foram para lá. Minha mãe sempre foi de fazenda, né? Meu avô era como um administrador de fazendas, então, a nossa relação com o campo era muito próxima. Então, foi meio natural, assim, querer ser engenheiro agrônomo desde muito novinho. E eu nunca pensei em fazer absolutamente nada diferente de engenharia agronômica. Nada, nunca me passou a, vou fazer, sei lá, alguma coisa próxima, tipo biologia, ou... Nunca. Meu negócio sempre foi engenharia agronômica, desde o começo. Sempre foi assim. E a Exalc sempre foi a primeira opção, ou o senhor chegou a pensar em outra? Não, a Exalc nunca foi a minha primeira opção. A Exalc foi um acidente de percurso, porque eu era um aluno meio esquisito, né? Eu tinha um professor que dizia que eu era o aluno 10-0. Porque, assim, tirava 10 numa prova e 0 na outra. Média 5, passei. Mas eu era muito engajado na escola. Como eu falei, né? Eu ia para o laboratório, fazia trabalho. Eu nunca, não tinha muita paciência para ficar estudando para a prova, especificamente. Mas eu lia muito, eu estudava muito. Eu gostava de fazer experimentos. Tanto que, no final do primeiro ano do ensino médio, a USP de Ribeirão Preto me convidou para ir fazer um estágio. Na época, não existia nenhum desses programas. Mas eu imagino que seria alguma coisa como um pibic júnior, hoje. E eu não pude ir porque a gente não tinha condições. Não tinha como eu ir até a USP de Ribeirão Preto, sair de Bonfim Paulista para ir até a USP de Ribeirão Preto. Era uma coisa extremamente complexa. E eu acabei não indo, mas eu tenho a carta guardada até hoje do convite de um professor de lá. Porque ele viu todo o trabalho que eu estava fazendo de descrição e classificação dos fungos. Eu tinha uma coleção enorme lá na escola. E assim, eles tiveram a oportunidade de ver isso em uma feira de ciência. Ficaram, assim, um pouco surpresos de ver um aluno do primeiro ano do ensino médio fazendo todas aquelas descrições. E eu acabei sendo convidado. Então, assim, eu tinha esse envolvimento, essa pegada bem legal com a escola. Mas não era um aluno desses brilhantes em termos de nota. Então, o pessoal achava que eu não ia nunca estudar em uma grande escola. E eu, na época, obviamente, queria estudar em algum lugar lá perto de Ribeirão Preto. Eu era muito ligado aos meus amigos e tal. E meu pai me convenceu que eu deveria prestar Exalc. E aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, olha, eu presto Exalc, mas então eu vou prestar uma outra universidade. E eu acho que eu fiz isso meio para criar um conflito em casa, porque eu sabia que ele não gostava muito da ideia de eu ir para essa outra escola. E acabou que eu acabei passando nessa escola. Passei na Exalc e não passei na que eu queria. E foi um momento, assim, de extrema alegria na família. Nunca ninguém tinha estudado na USP. E a gente tinha, obviamente, toda a noção do que significava conseguir estudar na Universidade de São Paulo. A gente tem isso muito forte até hoje, né? Praticamente 25 anos depois, a gente tem isso ainda muito forte na família toda. Vindo estudar na USP, especificamente na Exalc. E, sem dúvida nenhuma, Deus sabe o que faz, né? Ele realmente já tinha os planos dele traçados. Porque se fosse ouvir o que eu queria, com certeza eu não teria vindo para cá. Mas em momento algum, me arrependi muito, pelo contrário. Quando eu fiquei sabendo da aprovação, antes mesmo de chegar aqui, foi paixão profunda. Mas, assim, sou exalciano roxo. Terrível, assim. Sou terrivelmente exalciano. Professor, e como é que foi essa primeira experiência com o Exalc? Essa chegada? Ah, foi emocionante. Eu lembro que eu cheguei, assim... E eu me surpreendi, porque, assim, eu não tinha referência nenhuma da escola. Nunca tinha vindo aqui? Não, nunca tinha vindo para Piracicaba. Eu lembro que nós conversamos com algumas pessoas lá em Ribeirão, que estudavam aqui. Mas, assim, a gente não tinha uma imagem da escola. E, quando nós chegamos, nós não sabíamos que a matrícula era lá no ginásio e acabamos entrando na escola. E, quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu falei, caramba! Que lugar é esse? É para cá que eu estou vindo? E foi um... Quer dizer, aquilo que era uma grande surpresa passou a ser um negócio ainda maior. Passou a ser muito mais emocionante, assim. Então, foi... Como eu falei, foi uma paixão à primeira vista, assim, quando eu cheguei. E, logo que começaram as aulas, a minha preocupação número um foi me colocar. Eu sabia das limitações que a família tinha e meu pai já tinha me dado algumas orientações. Então, você precisa se colocar logo, teus amigos você sabe. Eu tinha uma boa orientação, por conta de outros colegas que estudavam na USP. Então, a questão de iniciação científica, essas coisas... Então, logo que eu cheguei, a minha preocupação era preciso me colocar num laboratório, preciso ter um projeto de iniciação científica para, vamos dizer assim, começar a ter o meu próprio sustento. Mas, confesso que, assim, a primeira coisa não era nem a questão do sustento, que eu sabia que, de alguma forma, meu pai se virava nos 30. Era, realmente, de poder me envolver com ciência e com pesquisa. Isso era, vamos dizer assim, a motivação maior para ir para dentro de um laboratório. Eu não via a hora de voltar para dentro de um laboratório, né? Já fazia uns meses que eu não estava no laboratório. E eu me sentia como mudando de categoria, né? Então, assim, agora eu não sou das categorias de base dos laboratórios, né? Eu vou para o profissional da ciência. E isso, poxa, isso era grandioso demais, né? Isso era bacana. E já foi para a genética, o departamento de genética? Fui para a genética. Não fui aceito no primeiro laboratório que eu entrei. Eu tinha duas opções, na minha cabeça, claramente. A primeira era trabalhar com genética de fungo. Porque eu já vinha trabalhando com fungo mais intensamente. E a segunda, com as divisões celulares. Porque eu realmente tinha um fascínio por essa estrutura, que é o cromossomo. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, bom, vou para um laboratório de genética de fungo. Porque é uma paixão, assim, tem até hoje. Tanto que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com alguns colegas, fazendo a parte de microscopia para eles, dos trabalhos com fungos. E, poxa, tem sido um retorno, um flashback muito bacana. A gente tem produzido uns trabalhos bem legais. E eu me fascino. Eu vou eu para o microscópio, sou eu que faço. Sozinho, eu sento lá e faço. E aí eu fui e não fui aceito. O professor olhou para mim e falou assim, não, você é aluno do primeiro semestre, eu não pego aluno do primeiro semestre. Desculpa, eu estou com o laboratório lotado. Aí eu falei assim, bom, vamos para a segunda opção. Aí eu desci, cheguei no laboratório da professora Margarida. A professora Margarida olhou para mim e falou assim, eu não quero mais aluno de graduação. Aí eu falei, poxa vida. Aí eu fiquei meio assim, acho que eu fiz uma cara, né, tipo gato de botas do Shrek. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu vou te dar uma chance. Você fica aí e eu vejo o que eu faço. Você vai trabalhando. Acabei que eu estou até hoje lá, né. Fiquei o tempo todo lá trabalhando com ela. Ela foi, acho que foi um, vamos dizer assim, um casamento perfeito, assim, pelos interesses mútuos que a gente tinha com relação à citogenética. Agora, concluída a graduação, o senhor faz algo que é relativamente raro, né. O senhor já emenda o doutorado sem passar pelo mestrado. Foi, foi. Era um negócio, era um negócio meio inédito na época. Era um processo longo, você precisava ser indicado, você tinha que escrever dois projetos, você tinha que dar dois seminários. Nesse processo você seria aprovado, você já teria que ter curso. Na verdade, eu entrei no mestrado, né. Eu cursei o primeiro ano do mestrado, aí eu recebi a indicação para ir para o doutorado. Aí teve todo um processo e acabou que deu certo, então eu fui transferido do mestrado diretamente para o doutorado. Não era como hoje que existe o programa de doutorado direto, não existia um programa de doutorado direto, né. Então, teve uma questão do desempenho, teve uma questão do conhecimento que já havia sido acumulado com relação à citogenética de plantas. E o pessoal achou que era conveniente, vamos dizer assim, dar essa promoção. Como eu falei, foi um processo, não foi um negócio fácil, mas acabou dando certo também. E eu acabei sendo transferido para o doutorado. E desse doutorado, o senhor teve uma experiência internacional também, não tem? Não, durante o doutorado não. Isso é uma coisa engraçada. Eu fiz toda a minha carreira no Brasil. Toda, integralmente. Integralmente. A minha saída para o exterior só ocorreu após a minha contratação, que aí eu fui fazer esse sabático na Universidade de Leicester. A convite do professor Haslop Harrison, que hoje é editor do Annals of Botany, ele é um citogeneticista bem conceituado internacionalmente. Nós tínhamos uma parceria com ele já há alguns anos. Então, nisso o senhor já era docente? Eu já era docente. Eu já era docente quando eu fui a primeira vez para o exterior. Eu fiz tudo integralmente. Eu sou made in Brasil. Totalmente made in Brasil. Eu não tinha tido nenhuma experiência no exterior. Até ser contratado. Tanto que foi um acordo que teve com o departamento na minha contratação, que eu, como eu era o único que não tinha tido experiência no exterior, imediatamente a minha contratação, eu escreveria um projeto para a saída. E na época coincidiu, porque eu já vinha conversando com o professor Haslop Harrison há algum tempo, e casou as oportunidades. Ele falou assim, não, então você vem para o laboratório e você vai ficar aqui comigo. E eu acabei indo para a Inglaterra. Fiquei um ano lá. Fiquei um ano lá. E aí o ano passado, entre 2017 e 2018, eu acabei fazendo uma outra rodada fora do Brasil, que aí eu fiquei na Colorado State University, trabalhando com as questões de inovação. Que aí eu não trabalhei com citogenética. Fui realmente fazer uma reciclagem de novidades para a minha cabeça. E foi um momento muito bom. Aliás, falando nisso, o senhor tem uma passagem pela Exalctech, bem profícua. Essa coisa da inovação, do fomento, a pesquisa, essa proximidade do setor da ciência, da pesquisa com o mercado. Conta como é que foi um pouco dessa experiência. Essa é uma história longa, mas, resumidamente, assim, me alçaram para fora do laboratório. Eu acho que foi num momento oportuno. E eu tive chance de trabalhar com a Exalctech, né? Primeiro fui membro do conselho, acabei atuando como presidente interino por um longo tempo. E depois eu fui realmente o presidente da Exalctech. Como presidente interino, não tem muito o que fazer. Assim, realmente fica muito difícil. Mas tinham várias ideias na cabeça. E quando eu assumi, eu realmente, de fato, pus em prática algumas coisas que a gente já vinha discutindo. Uma delas foi o Vale do Piracicaba, o Agtech Valley. O novo zoneamento do Parque Tecnológico de Piracicaba, que incorporou a Fazenda Areião. Foi muito importante porque os empreendedores hoje, eles usufruem de benefícios fiscais por fazerem parte desse zoneamento geográfico, que é o Parque Tecnológico. E nós fizemos um trabalho muito intenso de realmente dar visibilidade à Exalctech. Então, a Exalctech ganhou projeção nacional, ganhou projeção internacional. Nós saímos de mais ou menos 30 projetos que haviam na incubadora, na época que eu assumi. E quando eu saí em maio do ano passado, nós tínhamos 98. Então, realmente, tenho bastante orgulho de ter feito esse trabalho. Muito jóia. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de pesquisa do professor Matheus lá no departamento. Mas antes de fechar o bloco, vou fazer a pergunta clássica que a gente sempre faz para todos os nossos convidados. O que faz o Matheus quando não está no laboratório? O Matheus não cientista. O Matheus não cientista? Poxa. Eu jogo golfe. Descobri o... Assim, sei lá porquê, desde moleque eu gostava de golfe. E aí, quando eu fui pra Inglaterra, eu tive a chance de começar a aprender a jogar golfe. Então, se tem um hobby que eu gosto, é jogar golfe. Isso me dá uma paz tremenda. Andar nos campos e... É bom, às vezes eu tiro assim, principalmente quando eu estou de cabeça muito cheia. O golfe é uma inspiração. E eu falo que é um divisor de águas na minha vida. Eu melhorei muito como docente depois que eu comecei a jogar golfe. Eu aprendi muita coisa jogando golfe. E a gente brinca que golfe não é um esporte, é um estilo de vida. Então, esse é o, vamos dizer assim, é o hobby, é o hobby more, né? Mas eu leio muito, eu gosto de ler muito, gosto muito de música, eu escuto muito música. E não assisto televisão. Já há muitos anos. Não é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, leitura, realmente. Música e golfe. Sou esportista, sempre gostei de esporte. Isso é uma coisa curiosa. Eu joguei cinco anos pela Atlética da Exalc. Isso é uma coisa que eu tenho extremo orgulho. Joguei cinco anos beisebol pela Exalc. Com os japoneses da nossa escola, isso é um barato. E tenho o maior orgulho das minhas medalhas como atleta universitário. Tivemos algumas conquistas no beisebol nessa época. E foi muito bacana. Isso também é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Esporte, para mim, é fundamental. E a gente tinha que incentivar mais e mais que os alunos pudessem participar disso. Eu gosto. Mas é isso, assim. Eu tenho uma vida muito simples, muito tranquila, muito reservada. Nunca falei isso publicamente, hein? Agora está registrado. Então, não saia daí que no próximo bloco nós vamos com o professor Matheus lá para o Departamento de Genética conhecer um pouco mais do trabalho científico dele. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, nós estamos aqui no Departamento de Genética. Este aqui é o CINGELA, que é o Laboratório de Citogenômica e Epigenética da Exalc, onde nós principalmente fazemos pesquisas sobre citogenética aplicada ao melhoramento de plantas. A citogenética trata principalmente daquelas estruturas pequenininhas que ficam dentro do núcleo, os cromossomos. E o trabalho que nós desenvolvemos é principalmente entender o comportamento deles, entender a organização deles, dentro das plantas cultivadas, dentro de plantas que são próximas às plantas cultivadas, os chamados germoplasmas. E esse trabalho é bastante importante para que a gente possa dar suporte aos programas de melhoramento de plantas. Hoje, no laboratório, nós temos diferentes linhas de pesquisas envolvendo a biologia dos cromossomos, a citogenética. E um desses trabalhos que nós estamos desenvolvendo é justamente entender o tamanho do genoma e a sua correlação com características fenotípicas. O que isso quer dizer? Nós analisamos qual é a quantidade de DNA que existe no núcleo de diferentes plantas, porque isso varia de espécie para espécie e estamos tentando correlacionar esse tamanho do genoma com características morfológicas, com características produtivas dessas plantas. É um trabalho desafiador, principalmente porque seria mais ou menos como entender a matéria escura do universo. Se você olhar para um céu à noite, você não vai ver só estrelas. E diga-se de passagem, as estrelas são a menor parte do universo. A parte que você vê com luz corresponde a 5 ou 10% de todo o universo. A maior parte do universo é escura e nós não entendemos como ele funciona ou o que ele é, mas nós aceitamos que ele interage com a parte luminosa e mantém o equilíbrio de todo o sistema. No genoma é mais ou menos assim. O tamanho do genoma é muito grande em relação à quantidade de genes que você tem, então nós poderíamos dizer que essa parte, que não é genes, que são as sequências repetitivas, seria um análogo da matéria escura do universo. Então, no nosso trabalho, nós estamos tentando entender como é que essas estruturas, que nós chamamos de sequências repetitivas, elas interagem com os genes, que seria a nossa parte brilhante do genoma, e como elas mantêm o equilíbrio das funções biológicas e como elas também determinam as espécies. É um trabalho bem bacana, um trabalho bastante desafiador, porque sem dúvida nenhuma esse é o grande desafio do século XXI, entender por que as plantas têm toda essa quantidade de DNA e tão poucos genes em relação a esse todo. Legenda Adriana Zanotto